E o enterro sem samba seria funerário. E eu tenho certeza de que todos vocês conhecem o meu trabalho. Eu faço o carnaval. Onde carnaval? Trabalho? Na sua opinião. Carnaval é bagunça. Ô co coisa, tira o cabacinho do meu suco. Eu detesto cabacinho da minha boca. Fechou, fechou. Let's go straight to the pointless. Times is, this is monies. Para de falar estrangeiro que isso aqui ainda é Brasil, babaca. Isso pode ser no máximo uma flatulência. É grave. Muito. Esse jornal está me defumando, será que você não entende? Estão defumando ele. Todo mundo parado se não toma chuva! Como é que foi me acontecer uma coisa dessas, matarem esse sujeito logo hoje? É a lei de esmurso. Olha, essa aqui é a inauguração do parque aquático, lembra? É, mas você cortou aqui e ficou... É porque eu não queria que você ficasse se lembrando da falecida. Mas eu nunca se me lembro. Eu estou com um flatulência. Flatulência? Como é que eu fui pegar essa coisa? Você já teve essa doença? Já? Eu flatulo o dia inteiro. O senhor conhece meu nome ou eu preciso soletrar? Fé Lomenal.